Salve, salve, internauta da ITOP News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, acaba de chegar a notícia que o filho do cantor Nick Cave faleceu aos 31 anos, dois dias depois de sair da prisão, minha gente amiga. O músico Nick Cave confirmou em um comunicado a morte do filho Gentron Lazenby, de 31 anos, nesta segunda-feira. O rapaz trabalhava como modelo. Abre aspas. Com muita tristeza posso confirmar que meu filho Gentron faleceu. Ficaríamos gratos pela privacidade da família neste momento. Fecha aspas. Escreveu um músico australiano que preferiu não revelar a causa da morte. Gentron tinha saído da prisão havia apenas dois dias, segundo o portal britânico de Sam. Ele estava detido por ser acusado de ter agredido a própria mãe, Bel Lazenby, em março, durante uma briga na casa dela no Canadá. A imprensa australiana relatou que ele foi libertado sob fiança, mas que o juiz ordenou que o modelo passasse por tratamento contra o abuso de drogas. Sam Guetas, seu advogado, alegou que ele tinha esquizofrenia durante uma audiência. Gentron admitiu a culpa pelas acusações de agressão. Uma ajoelhada no rosto da mãe, nesta ocasião, teria causado hematomas. Nascido em Melbourne, na Austrália, Gentron só soube que Nick era o seu pai quando tinha oito anos de idade. Há sete anos, minha gente amiga, Nick Cave também perdeu outro filho, Arthur, irmão de Gentron, apenas por parte de pai. Segundo o inquérito, o adolescente, de apenas 15 anos, usou LSD e caiu de um penhasco, próximo a Bridgerton, no litoral sul. Música 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 Música